Bom sábado. Ao chegar aqui pela manhã, eu comecei a pensar que o céu vai ser muito bom. Nós vamos encontrar todas as pessoas queridas lá, né? Isso é muito bom. Que saudade daqui, viu, gente? Muita saudade. Mas essa madrugada eu descobri uma coisa que eu não tenho saudade aqui, viu, Silvio? Tinha pernilongo na sua casa essa madrugada, né? São Paulo não tem mosquitinho, não tem pernilongo, eles não sobrevivem àquilo lá, né? Gente, muito bom estar em casa novamente. Estou muito contente de estar aqui, principalmente, para fazer aquilo que eu mais gosto. Falar de Jesus vestindo a roupa que eu mais gosto. Uniforme dos desbravadores. Eu fiquei pensando nas passagens bíblicas que eu poderia usar, mas quando a gente fala de alguns assuntos, parece que algumas passagens nos puxam, né? Elas nos atraem. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia numa passagem muito conhecida, que todo mundo sabe até de cor. Não é Lucas 2,52, né? Que é uma delas. É Provérbios. Livro de Provérbios. 22, versículo 6. Eu gostaria que você permanecesse com essa passagem aberta, com a tua Bíblia aberta, enquanto nós refletimos um pouquinho a respeito das lições, do sentido deste verso. Na minha versão da Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu gostaria muito de falar para vocês a respeito de um clube. Surgiram as suas primeiras ideias por volta de 1922. Depois se tornou uma organização para crianças, juvenis e adolescentes, que marcou a sua época. Faziam acampamentos, caminhadas, faziam ordem unida, faziam fogueiras, cozinhavam de maneira rústica, tocavam em fanfarras, desfilavam. Os seus líderes sabiam motivar, desenvolver nos juvenis, a virilidade, a vitalidade, e buscavam incultir, nesses meninos e meninas, a fé, a confiança, a obediência, liderança e espírito de grupo. Nesse grande projeto de educação, eles bolaram insígnias, medalhas, um uniforme muito bonito, com um lenço no pescoço e vários emblemas. De tempos em tempos, eles se reuniam em grandes encontros para ouvirem as palavras dos seus líderes. De quem eu estou falando? Muitos pensam nos bravadores, mas eu estou falando da juventude hitlerista. Olha que coisa interessante. Eles acampavam, eles faziam caminhadas, eles faziam ordem unida, eles faziam brincadeiras ao ar livre, eles brincavam com fogueira, eles cozinhavam de maneira rústica, ó, na mesa ali de Campuri, né? Eles tocavam em fanfarras, eles desfilavam, eles se reuniam para ouvirem as palavras dos seus líderes, eles tinham insígnias muito bem elaboradas, eles faziam portais nos seus encontros, e aí nós temos as grandes fotos das grandes aglomerações deles. As fotos não são muito boas, até porque o movimento também não era muito bom, né? Já faz muito tempo. Qual era o objetivo dessa instituição? Qual era o objetivo desse clube? Preparar pessoas para o serviço, preparar soldados e preparar líderes. Em 1933, esses meninos e meninas, agora jovens, elegeram esse senhor para ser o primeiro ministro da Alemanha. Vocês conhecem a história. Quanto pode fazer pessoas preparadas desde crianças? O que que Hitler sabia em 1922, quando ele ainda era um obscuro político do pós-guerra? Queridos, ele sabia o que todo mundo sabe. Aquilo que Deus deixou claro na sua palavra, educadores e filósofos escreveram a respeito. Hitler sabia que a educação não é a garantia e a certeza, mas é o melhor caminho para você construir uma sociedade nos princípios e nos ideais que você deseja. É por isso que em Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a quem? A teus filhos. A serva do Senhor diz assim, no livro Conselhos dos Professores, Pais e Estudantes, na página 46, não há obra mais importante do que a educação dos nossos jovens. E na página 73 do mesmo livro, ela diz, a mais bela obra já empreendida por homens e mulheres é lidar com o espírito jovens. o que se faz com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade. A igreja de Deus também, também, em 1922, começou um projeto incipiente, naquele momento bastante incipiente, mas com o passar do tempo foi se tornando um projeto irresistível, um clube de juvenis. Eles também acampam, eles também caminham, eles também brincam ao ar livre, e eles também desfilam, fazem ordem unida, eles também ouvem dos seus líderes a respeito da fé, da confiança, da obediência, da liderança e do espírito de grupo. Eles também, nesse grande projeto, têm insígnias, medalhas, um uniforme bem bonito, um lenço, eles também têm os seus encontros anuais, aonde eles ouvem as palavras dos seus líderes, mas nós temos um diferencial. Sabe, minha querida igreja, nosso líder não é um cabo fracassado da Primeira Guerra Mundial, nosso líder não é um, é o general, morto, ressurreto, doador de vida e principalmente, prestes a vir. Somos desbravadores não pela esperança do retorno de Jesus, mas pela certeza do retorno de Jesus. Desbravadores, nós seguimos a Jesus. Existe um mito arraigado na comunidade adventista, que os desbravadores estão se preparando para a perseguição. Ah, eles treinam atividade de infantaria, cozinham lá no meio do mato, acampam em barracas. Igreja, você consegue imaginar o seu filho e a sua filha numa disputa com um soldado profissional? Não é esse o objetivo do clube. O objetivo do clube é fazer cada desbravador no momento certo eleger Jesus como rei da sua vida. O objetivo do clube é preparar soldados da fé, servos de Deus, cooperadores do evangelho e líderes para a nossa igreja. O nosso negócio é salvação e serviço. Nossa esperança é certeza, por isso nós não seremos vitoriosos, nós já somos mais que vencedores. o escotismo é apenas uma atividade. O nosso método é o método de Cristo. Grupos pequenos, liderança pessoal, sondagem de aptidões através das especialidades, aprendizagem pela prática e pela experiência. Com nossas bússolas nós aprendemos a respeito de Jesus, o nosso destino, o nosso azimuth. Com os mapas aprendemos que a Bíblia é um guia seguro. Com nossas cordas e cabos aprendemos a respeito da salvação. Com os nós aprendemos das virtudes, do caráter, como força, resistência e simplicidade. Com a ordem unida, obediência, disciplina e liderança. Em nossas unidades, o respeito, a alteridade e o companheirismo. a história do clube é a história da salvação. Há muito tempo eu era conselheiro num clube de uma cidade aqui próxima, Mojiguassu. E um belo dia de domingo pela manhã chegou uma senhora distinta com seu esposo também distinto e trazia um menino desse tamanzinho assim. Cabeludo. O cabelo do menino era aqui, nas costas. O nome dela era Dona Sônia. Dona Sônia. E ela falou assim para a diretoria, olha, esse menino aqui, o nome dele é Bruno. Ele é muito bonzinho, obediente, mas ele gosta muito de mexer com faca. Então, eu estou trazendo ele aqui no clube de vocês aqui, que eu fiquei sabendo e tal, para aprender a fazer direito. Aqui mesmo, aqui é o lugar mesmo, vai aprender a fazer direito, nunca encostar em faca, até a idade. Esse menino entrou no clube e a primeira vez que ele foi à igreja, minha mãe chegou em casa e falou assim, filho, duro, as desbravadoras estão usando calça comprida com uniforme de galo agora? O cabelo do menino, ela confundiu. Foi, não mãe, é o Bruno, aquele menino é o Bruno. E nós brincar, Bruno, nós vamos cortar esse cabelo seu. Ele dava risada. Passar o tempo, ele mesmo cortou o cabelo dele. Um dia, ele pediu um estudo bíblico. E todo sábado à tarde, ele ia à minha casa e nós estudávamos revelações do apocalipse com um menino com um menino de 13 anos. Entendeu? 13 anos, revelações do apocalipse. Os líderes decidiram fazer uma caminhada. Vamos para a Serra do Mar, fazer uma caminhada. Mas nós não vamos descer na trilha, não. Nós vamos pegar assim a bússola, nós vamos bater um rumo lá na praia e nós vamos descer pelo meio da mata. Lembra disso, Silvio? Eu convidei o Silvio. Nós não éramos do mesmo clube, mas trabalhávamos já juntos, né? Bora, Silvio! E aí, a gente pensando ali na organização, vamos convidar um desbravador. Vamos convidar um desbravador. E nós pensamos, vamos convidar o Bruno. Ah, mas ele não é adventista, não tem problema, vamos embora. E nós entramos quase que uma roubada, né, Silvio? Porque, gente, a gente andou. A gente andou. A gente andou para chegar no lugar que a gente queria para começar a caminhada. Nós perdemos lá, não sabíamos direito qual metrô, qual trem pegar em São Paulo, todo mundo interior, né? Maravilha, um de Campo Grande, o outro de Mojiguaçu, a coisa foi complicada. Depois de um sol escaldante, meio da tarde, chuva. Serra do Mar, chuva. E o Bruno junto com a gente. Mochila pesada, bota pesada, a chuva deixa a roupa pesada e a mochila mais pesada ainda. Entramos no meio do mato. Primeira noite, o Bruno estava com medo. Nós também estávamos, mas o adulto disfarça bem, né? É, está tudo certo. O rumo da bolsa aqui, o mapa, o topográfico e tal. Mas isto era uma quinta-feira. Entramos no mato, na sexta-feira andamos, 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 aquilo sobe, morro que desce. E, olha, quando deu mais ou menos umas quatro horas da tarde, o sol já se escondia por causa das árvores. Nós não vamos caminhar no sábado, então nós vamos acampar. Mas a chuva não pararam. E nós paramos numa clareira, uma pedra do lado de uma cachoeira e nós nos reunimos e falamos assim, vamos? Quando a gente não consegue resolver, o que a gente faz? Vamos orar. O Bruno não era batizado ainda. E ele falou assim no coração dele, Senhor, agora eu quero ver. Entendeu, Senhor? Agora eu quero ver. Eu quero ver se a oração desses líderes aí vai funcionar. Eu quero ver se o Senhor vai responder. Se o Senhor existe mesmo. Porque lê, eu li, estudai, eu estudei. Mas ainda falta o quê? Decisão. A pró. E Deus, naquela tarde, para que tivéssemos condições de armar acampamento, Deus segurou a chuva. Quando esticamos a lona, a chuva voltou. O Bruno não contou isso para mim. Ele só foi contar isso depois do batismo. No dia do batismo dele, Linel, eu estava tão emocionado que eu cantei, perdão, Senhor. Dá para acreditar nisso? Não façam essas coisas, viu, Linel? O Bruno veio aqui. Ele está aqui hoje. Bruno, por favor, vem aqui à frente. Eu encontrei o Bruno em São Paulo. Ele é funcionário do Unaspe, Campo São Paulo. Trabalha num PSF em São Paulo. O Bruno está casado. E Deus foi muito bondoso com ele. Deus é bondoso com os líderes, né? Foi bondoso comigo também. Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para você. Simples. Qual foi a influência? A influência do clube. Depois você veio estudar aqui nesta escola da educação adventista na sua vida? Antes de responder a sua pergunta, eu queria falar que foi tudo verdade que ele falou até agora. Não mentiu em nada. Eu ainda acho que ele deu uma amenizada ainda no medo que eu passei e nas dificuldades. Mas, assim, eu vou chamar de Du, porque é assim que nós o chamamos em Mojibaçu. Não é Marcos, nem Zulaia, é Du. Mas falo para vocês também, igreja. O clube de desvordadores, ele, além da minha entrega a Jesus e da influência que eu tenho hoje para a minha família, que não é adventista, mas sempre me apoiou em tudo relacionado à igreja, hoje eu tenho uma profissão, eu sou gestor ambiental no PSF, um programa da Secretaria de Saúde do Mundo Simples de São Paulo, e sou biólogo de formação porque no clube, no começo, tinha especialidades, tinha as de acampamento que eram maravilhosas, as de artes manuais que eram fantásticas, mas as da natureza, essa sim me tocou. E fui fazendo especialidades que eu fui tomando gosto por um caminho a seguir. E hoje eu tenho uma família, nós temos os nossos princípios e graças a Deus hoje eu tenho a certeza o quanto o clube de deservadores tocou e modificou minha vida. E não só a minha, porque com a minha influência eu consegui e assim, a motivar e com alguns exemplos a motivar outras pessoas a tomar a decisão por Jesus Cristo também. o clube de deservadores tem essa chamada, porque eu só entrei no clube, sinceramente, só entrei no clube por causa do acampamento, por causa da fogueira, por causa da faca, dos nós, isso tudo fez a chamada. Confesso que no primeiro acampamento que eu fui participar do clube, que chegou no sábado, rapaz, eu fiquei triste. Porque estava aquela energia toda vamos fazer, não, agora vamos cantar, vamos participar, aqui e tal, meu Deus, só que se você não sabe manusear uma Bíblia, sabe a riqueza que tem na Bíblia, nas canções e no que você pode fazer no sábado, não no que você não pode, no que você pode fazer, tudo se torna meio chato e conforme o passar do tempo isso foi ficando muito bom, muito gostoso e fiz toda a diferença na minha vida. Sua esposa, aluna da Escola Adventista, hoje também é sábado da educação, e pela influência do Bruno, a salvação e o serviço tem acontecido, um puxando o outro. Bruno, muito obrigado. Esse menino é um irmão mais novo que eu tenho, não é? E a minha cunhada. O clube não para por aí, ele traz pessoas que não conhecem a filosofia do adventismo e da esperança, mas o clube também confirma, reafirma, fortalece a família que crê, que ama e aguarda a volta de Jesus. e é com essa alegria que nós vamos ver uma desbravadora. Uma desbravadora que eu vi nascer, dia 18 de julho de 1997, eu fazia terceiro ano do ensino médio aqui no NASP. Todas as noites eu ia à casa deles, Carlinhos e Jaquilinho. Nasceu a Júlia Agnes Ferreira, hoje com 13 anos, a Júlia vai descer as águas batismais, confirmando aquilo que a família ensinou, aquilo que a escola adventista tem ensinado, aquilo que o clube tem ensinado e reforçado, aquilo que a igreja acredita que em Jesus existe salvação. O pastor Jôbert, amigo da família, amigo da Júlia está ali. E eu gostaria de convidar aqui o Carlinhos e a Jaque e também a avó Cleusa. A irmã Cleusa é muito especial na minha vida, ela sabe disso, né irmã Cleusa? Meu primeiro ano de faculdade, passando algumas dificuldades financeiras aqui no NASP, ela me serviu o almoço todos os dias, de graça. De graça. Gente, a graça existe, não é? Carlinhos e a Jaque, eles me conhecem desde criança, não é o inverso, desde criança. E hoje, Carlinhos, está dando frutos, mais um, Irmão Edivino, Ordália, né? O Caio, cadê o Caio? O Caio foi meu aluno, o Caio, cadê você Caio? Você está com vergonha? Na sala, o Caio não tinha tanta vergonha assim, Caio. Vem aqui. Vem. Pastor, muito obrigado por fazer parte desse momento na vida deste clube e desta igreja. é um privilégio estar aqui dentro do tanque batismal com a Julinha. Eu a conheço desde os quatro anos de idade, quando me tornei vizinho dela. E fico muito feliz pelo convite de participar desse momento tão especial da vida da igreja, da vida dos bravadores e da vida da família da Julinha, especialmente da Julinha. Pai Celestial, aqui está a Julinha que, na força da sua juventude, toma a sua decisão pessoal de servir a Jesus. De acordo com a sua fé em Jesus e a sua profissão pública dessa fé, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes de você seu nome conhecer e alguém poder seu rosto descobrir. Amém. de modo especial passou a existir segura em comum lugar e com Jesus o seu corpo pequenino pequenino enfim nasceu com o olhar brilhante como a luz com todos os seus dons sua obra completou perfeita obra prima ele a fez um novo ser criou maior milagre e a criação promete Deus estar sempre a lhe ajudar você filha de Deus é criação do Pai o milagre enfim perfeita perfeita então nasceu assim você cresceu segura com seu Deus cada dia com temor reflete a Deus ovelha especial do nosso criador sua vida dia a dia brilhará ao orar você está disposta a Deus falar prometendo com ele sempre andar de novo grande Pai outro ser irá fazer perfeita obra a prima como a fez um novo ser criou o maior milagre e a redenção promete Deus está sempre a lhe ajudar você filha de Deus é criação do Pai o milagre então perfeita renascer perfeita renascer igreja eu vim até aqui para dizer uma coisa a vocês amem este departamento porque este departamento ama o seu filho e agora eu gostaria que vocês me dessem uma licença para eu falar algo especificamente a estes meninos meus ex desbravadores hoje vocês recebem dos conselheiros medalhas recebem insígnias recebem bótons tudo isso passa desejem receber a coroa das mãos de Jesus essa nunca vai passar quando vocês forem fazer a classe de amigo eu pediria que vocês só completassem essa classe se todos os dias vocês tiverem vontade de falar com Jesus quando vocês forem fazer a classe de companheiro só fizesse só cumprisse aqueles requisitos se realmente você tiver vontade de passar tempo com Jesus ao fazer a classe de pesquisador ter vontade de descobrir as novidades as coisas maravilhosas da bíblia e das suas profecias quando vocês se meterem a fazer a classe de pioneiro vocês que tem 13 anos a classe de pioneiro que vocês estejam dispostos ao desafio de serem diferentes onde quer que vocês estejam quando vocês criarem coragem 14 anos vão fazer a classe discursionista estejam dispostos a ir aonde Deus mandar e aos de 15 anos quando vocês ousarem completar a classe de guia tenham coragem também de ser exemplos para outras pessoas e a todos vocês que estão com camisa branca os que já fizeram e os que vão fazer a classe de líder estejam dispostos a servir o clube desbravadores não está somente na igreja para educação dos juvenis mas também para educação da liderança nós queremos ser desbravadores que marcham em direção ao céu quando Jesus voltar e ele vai voltar você não pode duvidar disso nós veremos nós o veremos Jesus não pedirá de vocês o uniforme Jesus não pedirá de vocês as insígnias Jesus não pedirá de vocês os bótons e as especialidades Jesus pedirá de vocês o caráter o coração e é por isso que eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês desbravadores não fiquem preocupados foi Jesus que disse isso não se turbe vosso coração credes em Deus credes em quem em mim Jesus o que Jesus diz tem muitas o que se não fosse assim eu teria dito eu diria vocês mas vou preparar os lugares porque Jesus disse o aonde Jesus está ele também quer ter você a minha alegria é lembrar os desbravadores flamboyant que Deus não apoia fracasso ele vem com as nuvens e todo olho verá Silvio você não ficou sem diretor associado você é o diretor associado o diretor é Jesus e é por isso que esse clube avança com a certeza da vitória que Deus abençoe vocês amém